Na escola municipal Coronel Antônio Costa Monteiro, a movimentação foi de 8 da manhã a 5 da tarde. Oito salas estavam reservadas para votação. A escolha dos conselheiros tutelares é um passo importante para a cidade, porque é quem vai cuidar do direito das crianças e dos adolescentes. Prostituição infantil, evasão escolar, droga na infância e na juventude. Então nós montamos uma grande estrutura, a prefeitura, junto com o Conselho da Criança e do Adolescente, montou uma grande estrutura para receber toda a comunidade para participar da escolha desses 5 nomes que vão compor o Conselho Tutelar. Ao todo, são 12 candidatos que disputam apenas 5 vagas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os eleitos deverão ter dedicação exclusiva para o cargo que irão ocupar. E o mandato dos conselheiros será de 3 anos. Todos os candidatos passaram por uma avaliação prévia no mês passado, com prova objetiva e avaliação psicológica. Para poder chegar à eleição, esses candidatos já passaram primeiro por uma avaliação objetiva, em que foi cobrado deles conhecimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, e depois uma avaliação para ver se eles tinham o perfil de conselheiros tutelares, por ser uma função que justamente trata de crianças e adolescentes numa situação de risco. Cada eleitor podia escolher apenas o nome de um dos candidatos na cédula. Para votar, era preciso estar munido de documentação. Primeiro é o título, né, e um documento com foto, ou RG, ou a carteira de motorista, alguma coisa com foto. Cerca de 1.500 pessoas fizeram questão de depositar sua escolha nas urnas. É através do voto que muitos poderão exigir um conselho tutelar atuante no município. Eu acho importante porque um amigo meu foi na minha casa hoje de manhã e pediu a colaboração do voto. Aí eu, com todo prazer, vim. É importante porque eles vão estar cuidando das crianças de Gostepé, né, e é importante também para dar uma força, um apoio para toda a sociedade gostepiana que necessita de bons conselheiros. É, exatamente, é um perfil de dedicação, né, de quem consegue ter um envolvimento direto com essas pessoas, né. O conselho é uma função eminentemente prática, né, essas pessoas, de fato, precisam ir para a linha de frente e atuar nesses problemas das crianças e dos adolescentes.